É ouro? Ouro e o quê? Um diamante E como é que eu sei que não me estás a enganar? Como é que eu sei que não me estás a enganar? Isto também é ouro? Não É falso? É Também que raio de doutores, tu comem com coisas falsas ou? É doidado E aqui é douro? É Quantos quilates? Essas pedras de diamante, sinceramente não sei quantas estão Mas quanto é que vale uma pedra de diamante? Dessas ou destas? Uma fortuna Não quero saber se não vai dizer que eu sou maluco Então tu tens dinheiro Eu? Conta-me lá a tua vida lá em Angola Juliana Olá Tereza Como é que estás Juliana? Nomeei o Larama Por quê? Nada especial? De todos, são todos muito próximos de mim Quero cá dentro, quero lá fora Amo-nos todos muito bem Gosto muito do Larama É a pessoa que estou a conhecer agora E portanto é sempre E que vem de mais longe, sem dúvida Larama Dá-lhe servos a dado Ah, Juliana, é? Vou ser coerente com a minha nomeação Tereza É um coerente Larama Já não és a tempo Ah, que último a rir Na minha visão A Juliana é a mais forte deles quatro As pessoas estão a reclamar do papel Que ela tem aqui Ou que faz É, obviamente, cada um aqui faz um papel Eu não sei porquê que as pessoas gostam muito De criticar os papéis dos outros Ela traz estabilidade na casa E nas pessoas que lhe rodeiam E então foi por isso que a nomeou É, é, é Eu nomeei, eu nomeei a Juliana porquê A Juliana também me nomeou E eu tinha um problema hoje muito grande Que eu não sabia quem ia nomear Porque nós aqui em casa Aqui na Quinta Estamos todos compactos Muito unidos Ela quando me votou Eu disse Ah, bem, se ela me votou Dá e servos a dada Então votei-me também Eu escolhi a Juliana E a frase Que eu escolhi para ela É para ela se meter a pau E essa é a careta que eu lhe faço Ela tentou ter uma brincadeira comigo Nas nomeações Ela que se põe a pau Eu sou uma pessoa que vota em quem quiser Não é com represálias Ou sem elas Eu voto em quem eu quero Mas se eu estou a dizer Põe a pau É para tu te cuidares Bom, que intinuares E impõe-se a pergunta Isto vai dar guerra Ou vai dar casamento Olha, vou dizer o que é que eu espero que dê Eu estou farto da Juliana Espero que rapidamente a nomeie E depois os portugueses A Juliana é muito engraçada Dinha 10 minutos Depois cansa É o cume da falsidade É tão falsa, tão falsa, tão falsa Depois ainda por cima A mim pessoalmente É uma coisa que me incomoda Todas as pessoas falsas Que eu fui conhecendo na minha vida Ao ver os movimentos da Juliana Vem Estou farto Espero que ela seja o mais rápido possível E que não incomode o larama Que eu adoro Pronto E com isto Está na altura Para respirarmos fundo Fazemos uma pausa curtinha Voltamos já Bom, já estamos de volta Saímos para esta curta pausa A falar de Juliana Assim é que é Quintino Diz com todas as letras E sem qualquer problema Mesmo a Quintino ali Estou farto da Juliana E o Flávio Furtado O que está a dizer? É assim A Juliana comprou de água Oxigenada mais forte que havia Para descolorar o cabelo ao máximo Mas aquilo é um disfarce Para lhes tentar enganar Porque é uma mulher muito inteligente E sendo uma mulher muito inteligente Ela percebeu que Simpatiza ou não simpatiza Com o larama Não se poderia aliar a ele Porque depois arranjava ali Uma série de anticorpos Gente que Tal como disse o Carlos Costa Estão um bocadinho Com o rabo entre as pernas Irreciosos E por isso não nomeiam o larama Porque a vontade que tinham realmente Era vê-lo corrido de lá para fora O larama é um jogador inteligentíssimo Talvez é o maior filósofo Que está nesta casa É o homem mais inteligente Que está nesta casa E fez realmente Uma avaliação certa Que é uma análise certa Que é Porquê que as pessoas Apontam a Juliana Por ter encarnado um boneco E por estar em personagem Quando não opiniam dele Foi o que ele disse Menos nas imagens Todos estão Toda a gente tem a sua estratégia E como é que alguém Por exemplo Como é que alguém Que agride outra pessoa Ou que diz palavrões Ou que falta ao respeito Pode implicar tanto E agora Pode dizer alguém Não apontando concretamente Para um concorrente Generalizando Pode apontar o comportamento Da Liliana Que não incomoda ninguém Ou só até da Juliana Que não incomoda Quer dizer A voz dela às vezes Incomoda algumas pessoas Mas que não faz Por grande moça Não faz por prejudicar ninguém Muito bem Pimpinha Olha eu estive a falar Com o primo do Larama No domingo Na Gali E ele estava-me a dizer Exatamente isso A personagem E o concorrente A que o Larama É dentro da quinta Não é a mesma pessoa Que ela é cá fora Ah é pior Ele lá dentro Ele lá dentro Criou uma personagem Que ele sabe Que resulta dentro do jogo E depois cá fora É outra pessoa Eu acho que mesmo Se aplica à Juliana A Juliana conseguiu Um bom boneco Já de outro secret E utilizou esse boneco Essa personagem Transportou-a Para este Para esta quinta Para este desafio da quinta E eu acho que está A funcionar muito bem Pronto Juliana assim é que Quintino Diz com todas as letras E sem qualquer problema Mesmo a Quintino Limos O farto da Juliana E o Flávio Furtado O que estáis a dizer? É assim A Juliana Comprou de água Oxigenada mais forte Que havia Para descolorar o cabelo Ao máximo Mas aquilo é um disfarce Para lhes tentar enganar Porque é uma mulher Muito inteligente E sendo uma mulher Muito inteligente Ela percebeu Que simpatiza ou não simpatiza Com o Larama Não se poderia aliar a ele Porque depois arranjava ali Uma série de anticorpos Gente que Tal como disse o Carlos Costa Estão um bocadinho Com o rabo entre as pernas Irreciosos E por isso não nomeiam o Larama Porque a vontade que tinham realmente Era vê-lo corrido de lá para fora O Larama É um jogador inteligentíssimo Talvez é o maior filósofo Que está nesta casa É o homem mais inteligente Que está nesta casa E fez realmente Uma avaliação certa Que é uma análise certa Que é Porquê que as pessoas Apontam a Juliana Por estar Por ter encarnado um boneco E por estar em personagem Quando optamos lá A tua vida lá em Angola Juliana Olá Tereza Como é que está Juliana? Nomeei o Larama Porquê? Nada? Especial? De todos São todos muito próximos de mim Quero cá dentro Quero lá fora Damos todos muito bem Gosto muito do Larama É a pessoa que estou a conhecer agora E portanto E que vem de mais longe E sem dúvida Larama Dá-lhe servos a dar Juliana É? Está a ser coerente Com a minha nomeação Tereza É um coerente Larama Já não és a tempo Já não és a tempo Ah, tudo e me rir Na minha visão A Juliana é a mais forte deles quatro As pessoas estão a reclamar do papel Que ela tem aqui Ou que faz Obviamente cada um aqui faz um papel É uma pessoa que vota em quem quiser Não é com represálias ou sem elas Eu voto em quem eu quero Mas se eu estou a dizer pão e tapão É para tu te cuidares Bom Continuares Impõe-se a pergunta Isto vai dar guerra Ou vai dar casamento? Olha, vou lhe dizer o que é que eu espero que dê Eu estou farto da Juliana Espero que rapidamente é no meio E depois os portugueses Ela nomeada já está A Juliana é muito engraçada Dinha dez minutos Depois cansa É o cúmulo da falsidade É tão falsa Tão falsa Tão falsa Depois ainda é por cima A mim pessoalmente Tem uma coisa que me incomoda Todas as pessoas falsas Que eu fui conhecendo na minha vida Ao ver os movimentos da Juliana Vem Estou farto Espero que ela seja o mais rápido possível E que não incomode o larama Que eu adoro Pronto E com isto Está na altura Para respirarmos fundo Fazemos uma pausa curtinha Voltamos já Bom, já estamos de volta Saímos para esta curta pausa A falar de Juliana Eu não sei porque Que as pessoas gostam muito De criticar os papéis dos outros Ela traz estabilidade na casa E nas pessoas que lhe rodeiam Então foi por isso que a nomeou? Eu nomeei a Juliana Por quê? A Juliana também me nomeou E eu tinha um problema hoje Muito grande Que eu não sabia quem ia nomear Porque nós aqui em casa Aqui na quinta Estamos todos compactos Muito unidos Ela quando me votou Diz Se ela me votou Dá e servos a dada Então votei-me também Eu escolhi a Juliana E a frase Que eu escolhi Para ela É pela cemiteira pau E essa é a careta Que eu lhe faço Ela tentou ter uma brincadeira Comigo Nas nomeações Ela que se põe a pau Eu sou É ouro Ouro e o quê? Um diamante E como é que eu sei Que não me estás a enganar? Como é que eu sei Que não me estás a enganar? Isto também é ouro? Não É falso? É Também carrega de doutores Tu comem com coisas falsas? É doidado E aqui é douro? É Quantos quilates? Essas pedras de diamante Sinceramente não sei Quantas estão? Mas quanto é que vale Uma pedra de diamante? Dessas? Ou destas? Uma fortuna Uma fortuna? Nem quero saber Se não vai dizer Que eu sou maluco Então tu precisas de dinheiro Eu? Hum Que eu sou maluco